Pra onde, filho? Eu vou ali, mas vou no bar. Tá certo, mas você não pode beber não, viu? Você não vai beber. E se você beber, você vai beber leite. Que beber, tá bom, só leite. Será que ele vai encontrar leite mesmo nessa hora? É bom. Tem leite de perereca azul. Leite de perereca azul? Tem não. Hum. Tem leite extraído da teta do tigre lá da Índia? Oxe, piorou, tem não. Então, deixa eu ver aqui. O senhor tem leite extraído diretamente da macaca azul da África? Tem não. Tá vendo, né, Deus? Eu queria tomar leite. Dá só uma pica aí, irmão. Tá boa. Tá boa.